Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Johnny MC e Kral que se atacam nas redes sociais, novas polêmicas do Kanye West e a volta do Xamoel pra música. Tudo isso e muito mais coisas você vai ver aqui no Trap Semanal de hoje. Então já deixa o like, se inscreve e se quiser apoiar o canal de uma forma muito mais direta, considera se tornar membro aqui pra sempre ajudar a manter a qualidade do conteúdo. Dá uma olhada aí e se fizer sentido pra você, meu muito obrigado. Agora vamos pro vídeo. O Tali The Creator teve problemas essa semana por usar uma música brasileira em sua mais nova campanha de marca de roupa, a Go Fluffler. O que acontece é que o Tali usou a música Duplo Sentido, do Gilberto Gil, nessa campanha dele. Mas ele não usou tipo um sample e fez uma música por cima, um beat ou algo do tipo. Não, na verdade, o que ele fez foi pegar a música e simplesmente colocar o vídeo por cima. Isso sem consultar o artista que fez o som, sem pagar direitos autorais. Na verdade, sem ao menos dar os créditos de qualquer forma possível. E bom, não é de hoje que o Tali, ele tem esse fascínio pela música brasileira. Falando especificamente de MPB, ele sempre deixou isso claro. Então, não me surpreende ele ter usado esse som numa campanha dele. Só que, o lance todo é como ele fez isso. É muito da hora quando o artista desse nível de fama projeta a nossa cultura pra fora. Por mais que, sendo sincero, o Gilberto Gil, ele também seja conhecido mundialmente. Mas, a forma que o Tali fez foi super errada. E a verdade é essa. Eu tô falando como fã dele mesmo. Quando descobriram que isso tinha acontecido, primeiro, que o Tali fez uma ligação direta pro Gilberto Gil e conversou com ele pedindo desculpas e etc. Não entrando num acordo nessa primeira chamada. Então, a campanha foi retirada do ar. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ela não tá mais no YouTube. Mas, provavelmente, vai voltar uma hora ou outra. Dois dias depois, eles entraram num acordo de 50 mil dólares pra música ser utilizada na campanha. Troco de bala pro Tyler, vamos ser sinceros aqui. Mas eu fico feliz que isso tenha acabado de uma forma amigável. E da forma certa também. E o 6ix9ine apareceu na mídia, mais uma vez por polêmicas. Só que, dessa vez, ele é o certo da história. O que aconteceu foi que a namorada do 6ix9ine apareceu agredindo ele em diversas situações. E, lógico, algumas pessoas gravaram esses vídeos. Dentre elas, até o próprio 6ix9ine. Acredito eu como uma forma de se defender de algo no futuro. caso precise. É importante ressaltar aqui que o 6ix9ine, em nenhum desses vídeos, ele revidou ou tentou ser agressivo com a mina, de forma nenhuma. Mesmo ela estando sendo com ele. E ainda bem. Porque, se não, eles virariam aquele casal. Uma espécie de blue face cushion rock da vida. Casal totalmente problemático. Onde os dois estavam brigando, se agredindo. Umas coisas num nível bem doentio. E a mídia tava tratando isso como se fosse algo normal de entretenimento. Mano, sei lá o porquê. Mas enfim, esse não é o caso aqui do 6ix9ine. É sempre muito delicado falar sobre agressão aqui. Eu simplesmente nunca fico confortável em falar sobre isso. Logicamente. Mas, enfim. A gente não tem muitas informações sobre isso, além do que eu falei. Então, se tiver alguma atualização, boletim de ocorrência, qualquer coisa, eu volto aqui pra falar pra vocês. E o Samuel voltou pra música. Depois de ter tomado a diz do Johnny. Depois de ter sido cortado da música do Oruan. Ele volta com a música sozinho. Música essa aqui. Na verdade, era um verso dele que iria pra aquela música que ele foi cortado do Oruan. Olha que reviravolta. Mas, pois é. Ele voltou com o lançamento que, sendo sincero. Se for comparar com qualquer coisa que ele lançou até agora. É a melhor música dele. Sem dúvida. Como assim eu e você? Seu janei lembro teu cheiro. Teu beijo, teu número não tenho mais. As palavras vazias são tão falsas. Que nem seu amor. Seu janei lembro teu cheiro. Teu beijo, teu número não tenho mais. Depois que ele entrou na Universal Music. Ficou claro que tudo nele ficou melhor. Até falando da estrutura nesse vídeo. Que inclusive, tá bem foda. Mas, falando de música em si. Que é o principal de tudo. Porque ele é um cantor. Mano, não é muito pra mim não. Sendo bem sincero. Quando o Samuel não tinha nenhuma música na pista. Antes de alguém conseguir entender. Eu queria ver ele na música porque, simplesmente. Eu não sabia como seria os sons dele. Então, eu tive uma certa curiosidade. Eu acho que todo mundo teve. Mas ele foi pra uma pegada mais teen do que eu imaginava. Ele faz uns love songs. Umas músicas de sofrência, entre aspas. Mas, é muito bobinho. Entende? É teen demais. A música, infelizmente, não me convence em nada. Nem pra ser um love song me convence. Infelizmente. Falando em questão de produção e evolução dele como cantor mesmo. Ele evoluiu, de fato. É a melhor coisa que ele lançou até hoje. Sem dúvidas. Uma pena que, pra mim, não é algo que eu escutaria ou, sei lá. Colocaria na minha playlist. Pros meus inscritos escutarem. Provavelmente o Samuel vai seguir nessa linha. E é isso. O Kanye tá numa onda de acontecimento nesses últimos dias. Tem muita coisa acontecendo com ele. Desde ele citar Hitler num discurso que tava fazendo na audição do seu novo álbum com Tyndola Sign. Até mesmo, o adiamento desse mesmo álbum. Que era pra ter saído agora, nessa última sexta-feira. Bom, falando desse discurso dele. É uma live bem longa. Então, se quiser ver tudo que ele falou pra tirar suas próprias conclusões. Eu aconselho totalmente. Se quiser um resumo. Ele tava discursando sobre diversas coisas. Desde empoderamento preto. Sobre como a mídia distorce coisas. E aí chega num ponto. Que ele teve uma fala muito infeliz. De verdade. Ele tava falando sobre essa perseguição que ele sofre. Mas ele usa um exemplo. Pra dizer que, como ele, Hitler e Jesus, também foram perseguidos. Não tem contexto onde dizer que essa fala soa normal ou, sei lá. Sendo bem honesto aqui. Tipo, eu gosto muito das músicas do Kanye. Quem acompanha o meu canal aqui tá cansado de saber disso. Mas, às vezes, ele fala umas coisas que eu simplesmente fico tipo. Por quê, mano? Pra que você vai colocar o seu nome em comparação de Hitler? Tipo, na cabeça dele, de alguma forma, as pessoas entenderiam isso bem. E não. Não entenderiam. Mesmo que dessa vez, ele tenha falado uma coisa, digamos que, menos pior do que ele falou daquela última vez que ele foi cancelado. Já que, da última vez, ele disse que até Hitler trouxe coisas boas pro mundo. É uma merda gigante, mas isso aqui também é uma merda. Então, fica elas por elas. Pra quem curte os sons do Kanye, como eu, eu vou falar a mesma coisa. Escuta as músicas. E não leva 100% as falas dele, opinião ou até mesmo atitudes pra tua vida. E, sendo sincero, isso nem é só sobre o Kanye, tá? É sobre qualquer outro artista que tu curte. Porque, se não, hoje em dia, você não vai ser fã de quase ninguém. A verdade é essa. E falando desse último álbum do Kanye que ele tá pra lançar, ele não lançou sexta-feira. Lógico. Não ficou claro por que não saiu, e também não ficou claro quando vai sair. Mas, eu acredito que vai fazer um barulho gigantesco. Ainda mais porque, agora, ele tá no meio de toda essa polêmica de novo. Já que ele tá sendo, entre aspas, cancelado mais uma vez. Eu falo entre aspas porque a internet tenta cancelar ele, mas nunca dá em nada. Ele fez algumas audições desse álbum dele. E, pois é, vamos ver quando isso vai ser lançado. E, vamos ver o que vai ser do Kanye West daqui pra frente. O Johnny e o Kralke, eles tão se atacando na internet mais uma vez. Vamos lá. Do início. Isso começa de novo quando o Kralke, ele ataca o Johnny, chamando ele de invejoso lá no Twitter. Quando o Johnny mandou a diz pro Samuel, no dia que ele tava fechando o contrato dele com a Universal. E, essa semana, ele fez um vídeo assistindo uma batalha de rima. Onde o Magrão ganha do Kralke. O Kralke foi lá e fez a mesma coisa. Assistindo a batalha que o Orochi ganha do Johnny, aquela bem clássica. Essa batalha aqui foi legal. Ixi. Essa batalha foi legal. O Magrão pisou. E aí, perguntaram ao Johnny se ele tinha visto isso. E foi isso que ele respondeu. E aí, Johnny, você viu lá o que o cara Playboy lá postou de tudo? Não, não sigo Playboy. Fala você pra mim o que ele postou. Falei pra nós. Eu mesmo tô por fora, tropa. É, tipo, falo. Não sigo Playboy. Ultimamente, aquele lá mesmo. Tá movimentando a cena em porra nenhuma. Não rima mais. Não faz som. Não faz... Nenhuma. Tampa meio indiferente também, tá ligado? Não tá nem ajudando na cena. Não tá nem... Entendeu? Não tá fazendo... Nenhuma. Tampa meio indiferente. Essa treta meio que parece que não vai pra nenhum lugar. Onde um lado chama o Johnny de invejoso. E o outro lado chama o Crouch de Playboy. E ali no meio tá o Samuel. Que é o motivo dessa treta tá acontecendo. O que, quando eu lembro, mano, chega a ser muito engraçado. Os dois tão brigando por causa do Samuel. Tipo, tem noção disso? Que, inclusive, até respondeu os ataques do Johnny. Que ele fez nessa diz. Gente, eu não tenho motivo nenhum pra fazer uma disputa o Johnny. Eu tô numa etapa muito especial da minha vida. Tem muita coisa acontecendo pra mim ao mesmo tempo. Eu tô, literalmente, vivendo um sonho de criança. E eu ouvi a música do Johnny. Ele fala sobre delineado. Ataca delineado. Ataca unha pintada. Pra mim, isso tem nome. E eu acho que o problema do Johnny não é comigo. É com ele. Inclusive, Johnny, você já me bloqueou no Instagram. Você não fala comigo em lugar nenhum que você vai. Você fez isso pra mim. Irmão, segue em frente. Então, gente, vamos deixar esse assunto pra lá. Eu tô muito feliz com a música que eu acabei de lançar. Que a gente trabalhou com muito carinho. Com muita dedicação. E eu não sei porque é um garoto de delineado incomoda tanta gente. Mas e aí? Qual a tua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Fala aí. Eu sou o Vitruviano. E esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição. E um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.